o bônus morrendo o o o moleque de gênero eu tô com o meu rival aqui eu tô com o meu rival aqui assim capacete né cheirão tá começou o choro tem uma loucura não não tem capacete a gente não entende né peraí peraí se eu for tirar todo mundo tem que tirar tem gente com capacete também não é só eu pera não me mata que eu vou tirar o chorão é uma vantagem sem banho pai deu tô sem capacete tira aí obrigado ou pelo menos uma né filho 3 a 0 para você não sabe arbitrar o pau no cu tá no teu cu tá fudinho velho tá fudinho porra o moleque que pegou a arma mano não é todo diabo não tô falando é só para deixar que tá na parte se for cobrando todo mundo que se foda vocês porra quem quer o caralho aqui eu avisei eu avisei só para quem tá na parte vai tomar no pulo ou não ia entrar com a gente aqui mano vamos jogar mano não vai entrar no vermelho já mano caroço eu não se dá para lá e olha mais mole caralho porra rei é x1 ali quando o sonho falou quando tiver um matou no outro você não sabe o que é um matar no outro não x1 não ou roloide porra toma no cu aí pela da puta não toma aí ó seu merda seu merda merda e a cara tá matando mano eu ia te matar velho eu ia te matar pistola moleque gamer tamo junto vou dormir amanhã tá sacanagem mas tem mesmo problema todas as vezes mano aí vocês continuam botando todo mundo na forma do bagulho vai se fuder é dá para expulsar né dá para expulsar porra porra como para você só para o que não vem que tá matando todo mundo tá imprimido só por aqui agora eu voltava a expulsar peraí é a caralho eu ia dar um tiro na cabeça no chão e aí eu ia e tu tá dentro da outra mata-mata tu tá dentro da outra mata-mata agora agora eu ia dar um tiro na sua cabeça que eu rodei o mestre me matou o viado fala mestre abre a boca caralho você sabe como é que muda essa forra aqui para parar deodil pelado e atendam né Caralho! Não não, vou te matar agora não Vou te matar agora não Tava me atirando, por isso que eu te atirei Eu só mirei, eu só mirei Não, não, não Mas eu até falei Aí Thiago, bate balma Thiago me matou Cagão, eu fui gay agora Te bateu e você me matou Eu tava do teu lado, tá ligado? Voltei, ia te matar é sacanagem Eu fui que tu mirou, entendeu? Por isso que eu vi Não, não, não Por isso que eu vi, eu fui ver Ah, viado! Caralho Caralho O rei pulando ali Parecia um madrãozinho Volta Caramba, os caras se pegando Ô Thiago, isso aí foi pistola? Pô, pistola Juro, juro por Deus Foi pistola, mano Na moral Se eu quiser Você volta Nossa, velho Eu não sou moral não Eu não sou neto não Ué, mano Tô zoando de nada não, filho Tô zoando, caralho Porra, mano Não, não, não Pelo amor de Deus, né, pai Fala uma coisa aqui do que... Porra Ah, chora não, bebê Pela frente Tu Pensei Nossa Toma Se esperou Ele é velho seco, mano Que tá na frente Tu Pau Ai, nossa Se enferrou, trouxa Toma aí Caralho, eu te odeio moleque Na moral Ele é camarote Ele é camarote, mano Por que o cara quer que eu me deixe? Ele é bom Ele é bom Ele sabe jogar É, o rei joga, filho Filha puta, eu te amo Ai, não morre, pera Morri a Lívia Conhecem o canal de guerra? Pô mano, não conheço não o Luan Santana Ô Gabriel, o Messi é o serial aqui? Ah, o louco só fica em cover velho Então calma, fica no chão agora que os cover mutuções É, ele só fica escondidinho, Messi Sai uma troca de tiro não Já se escondeu de novo Caralho 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 Mata velho Toma o outro Caralho Pega ele Nossa, não tem como matar ninguém Minha mina não vai morrer Minha mina não vai Mata velho Ah, porra mano Caralho 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 Como assim mano Ele fica segurando, tá ligado? A arma ali e não dá tiro Ah guiado Caiu sentadinho Caiu sentadinho Caralho Caralho O rei, é sério, a mira não vai em você, tem alguma coisa, a mira não vai. Caraca mano, como assim mano? Não vou nem mais tentar matar, vou nem mais tentar matar, a mira não vai. O que você quer tomar no cu? Não to correndo aqui, só dei a volta nele. Toma. Ah, quase que eu levei o moleque gamer aqui. Como é que ta o x1 ai? Porra, 5x2 antes. 5x1, vamos sim. Não chora rei. Ai eu vou fugir da vida aqui. Oxi. Mano, o diabo ta me matando, você não ta ligado. Ah, roubaram o metralhador. Isso ai foi em metralhador, o viado. Foi em nada fi, foi em nada. Tá gravado aqui, quer ver? Quer ver? Salva aqui então. Ah, cara eu ia matar o rei. Foi pistola, eu matei o moraes, ele tava de pistola. Ah, então não. Só que matei o bomba. Caralho. Caralho mano, 6x1. Caralho. 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 блanho. Ag? Pistola, pistola, viado, pistola, vira um pouquinho, acabei de nascer, vim, parece metralhadora, viado, a porra do tiro, acabei de nascer, pô, ah, meu, não deu, rei, caraca, Gabriel, caraca, viado, tava mirando outro cara lá, mano, falou, Deus, abraço, segura, moleque, tamo na frente, Tá na frente? Deixa eu tomar mais um, Otário, tá na frente? Aaaaah, não sei se o meu boneco ficou pulando, velho, eu vi, ah, porra, caralho, moleque, deixa eu matar o Gabriel, moleque, porra, pera aí, mano, me chugaram ali, porra, moleque, 73, hein, pai, 73, hein, filhão, caralho, não fala, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, tudo bem, ó, quer? quando eu tô mirando no rei, eu não consigo mirar nele, eu não consigo, eu não sei o que tá acontecendo a mira vai pra baixo, a mira vai pra cima, não vai nele Ah Gabriel, é sério isso? Ah não, não fiz nada não, vim volta Toma então Bada puta Ué, morre rei Porra que fim mano Não tá nada filho, não tá nada, vamos matar o rei Ah não, mano assim O cara tem dois pentes, vai matar o rei mano Porra, caralho Olha essas balas aí filha da porra Só que o Thiago tá na porra Tá estranho isso aí filha Tá estranho, eu não consigo mirar no rei Agora virei Finalmente Vô a Moraes Só a Moraes Que o moleque ganha agora, mas cadê? Dos 15 primeiros que eu digo Não, ele vai ganhar, ele fez as 15 primeiras na metralha Mas na próxima, mas já fica ligeiro Tá as 15 primeiras Ai caralho Ai caralho Tchau 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 Ah Xonhão mas é passo caralho Puta que parada, eu não consigo matar esse engraçado, 9 a 1 Caralho Te vinguei né caralho Caralho mano, eu não matou 9 9 Porra mano Tu morreu né Pera aí filha da puta Tava matando o cara ali, espera matar o cara pra tu me matar Tu sai pra me matar de qualquer jeito Ah Acho eu Nossa Nem consegui correr Ah roubaram minha kill mano Ai calma ai cara Porra mas to no Moraes Gabriel O Moraes é bônus cara Tá entrando mano To na tua frente Pera aí Porra que ela ta com Porra no Moraes Pera no Moraes o que Caralho ai na moral a gente esta com tígido De agora Pera a gente Porra e ta me irritando esta camera velho Porra a camera ta indo pro lado sozinho cara Na moral Aaaaaaa Gabriel Tu sabe o Rui Tu não era assim assim hein é uma moral né foi matar o Gabriel botei a cara ali na hora errada ai caralho tem um aqui ah velho tem um se escondendo ali atrás porra se escondendo o que? tem um ali do outro lado do seu lado esquerdo ai caralho se escondendo a rola com o seu gremi ah porra ta de sacanagem né ai eu não vi tudo ai 4 segundos o shoyeon já ta com 40 filo da vanta mano ai que bom bicho eu fiquei em segundo eu fiquei em segundo ta caralho ta alguém matou mais que eu mataram? ah ta bem você é bônus cara ta todo mundo junto eu acho que foi o rei eu acho que foi o rei bx1 eu e você ah não oito a trei pra mim caralho eu só não fiquei pior que o Thiago que porra foi essa? caralho mano olha a diferença caralho mano olha o Thiago porra na hora que eu ia matar o Black Gamer toda hora me matava caralho não dava porra escolhe um aqui também pra ficar só no store laboratório caralho caralho mano caralho e aí 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 e aí